O que é pior é quando eles amarram você na cadeira do dragão, que eles amarram a tua cabeça. Amarra a cabeça, você tá nu, aí eles amarram o fio lá nos dois, me amarraram o fio nos dois dedão do pé e rodaram a maquininha. Padu, muito forte. Quando eles passam o fio pelo corpo, é aquilo, parece que tá te rasgando. A primeira vez que eu fui preso na ditadura, fui preso junto com o Celso Brambilla, com a Márcia Bassetto. Nós estávamos distribuindo um boletim sobre o 1º de maio, falava do dia de luta do trabalhador. Fomos encaminhados pela PM de Mauá, que nos prendeu, para o DOPS, em São Paulo. No DOPS, fomos submetidos a inúmeras sessões de tortura, uma semana inteira. Espancamentos, pau de arara, choque elétrico. Ficamos muito machucados, o Celso tem sequelas de saúde até hoje, na audição, problemas musculares. A Marcinha foi muito judiada. Os dois eram militantes da Liga Operária, e a polícia, ao nos torturar, buscava informações acerca dessa organização. Eu ainda não militava na Liga Operária, passei a militar depois dessa prisão. E a tortura contra nós três parou quando os estudantes, os estudantes da USP, naquele momento, fizeram uma primeira manifestação de rua, me parece, naquele período, aqui em São Paulo, exigindo liberdades democráticas, denunciando a ditadura, denunciando a nossa prisão, exigindo a libertação dos operários que estavam presos. O governo foi obrigado a admitir que nós estávamos presos, a partir daí pararam a tortura, para poder, em oito dias, nos apresentar aos advogados, sem as marcas da barbaridade que haviam feito conosco na prisão. Era importante duas conclusões desse processo. A primeira, eu queria destacar a importância da luta da juventude. Cinco meses antes da nossa prisão, uma boa parte da direção do PCdoB havia sido assassinada, na mesma São Paulo, no chamado Massacre da Lapa. A nossa integridade física, talvez a nossa vida, tenha sido salva naquele momento, pela manifestação daqueles estudantes, que, com aquelas mobilizações que depois se desenvolveram por todo o país, foram precursores das lutas de massa no país, que derrubaram a ditadura militar no começo da década de 80. A segunda conclusão que eu queria chamar a atenção é que a Liga Operária não era uma organização que havia recorrido à guerrilha para enfrentar a ditadura militar no país. Nós respeitamos muito as organizações que recorreram à luta armada, porque era legítima, como forma de luta contra um regime opressor e ilegítimo que se instalou no país em 64. Por que eu estou destacando isso? Porque os militares tentam legitimar o que fizeram contra os militantes da guerrilha no Brasil, dizendo que eles recorreram à força, portanto o Estado também teve que usar força. Pura falácia. Primeiro, o Estado não tinha o direito de utilizar a força como foi utilizada contra aqueles militantes, porque eles se rebelaram de forma legítima contra um regime opressor. O fato de terem nos prendido, torturado, da forma que torturaram, simplesmente porque nós defendíamos ideias diferentes, põe a nu qual era a verdadeira natureza da repressão política que foi desencadeada contra o povo brasileiro naquele momento. O Estado usou força física para torturar, assassinar, desaparecer com militantes, simplesmente pelo fato de que eles não aceitavam a subsistência de um regime de opressão no país, porque lutavam para que houvesse liberdades para o povo brasileiro. Essa é a essência da natureza da opressão que foi desenvolvida pelos militares do Brasil. Por isso esse crime não tem perdão. Por isso não pode haver anistia para os torturadores e para os seus mandantes. Meu nome é Anair Goulart, nasci em Minas Gerais, em Dores do Indaiá, em 1951. Sou metalúrgica. Bom, desde a década de 70 eu participo do movimento político. Fui militante política da Polope, clandestinamente, na época da ditadura militar. Militava no movimento estudantil, quando jovem, na minha cidade, em Divinópolis, em Minas Gerais. E comecei em 1973, eu mudei para o Rio de Janeiro. Fui trabalhar na metalurgia, trabalhei na General Electric, trabalhei em várias empresas no Rio de Janeiro. E saí de lá com a perseguição da Polícia Federal, em 1977. Ali a pressão da ditadura era muito grande. Eles passaram a nos perseguir, a vigiar cotidianamente a nossa vida, a nos perseguir, a seguir. Eles adotaram uma política que se chamava política do cerceamento, de pressionar, nos pressionar e nos deixar completamente desestruturado. Eu entrei na diretoria dos sindicatos metalúrgicos em 1981. Portanto, foi a primeira vez que nós tivemos duas mulheres na diretoria desse sindicato. E nós passamos a organizar um momento de muita dureza, ainda era a ditadura militar. E nós passamos a organizar a greve geral de 1983. Tivemos uma estratégia que foi muito interessante. Nós fomos convencer os trabalhadores que aquele dia era um dia de greve geral, que não era para eles irem para o trabalho, que não haveria trabalho, não haveria transporte. E nós fizemos uma propaganda muito grande no nosso panfleto, orientando os trabalhadores para não ir para as fábricas. E essa propaganda deu certo. No dia da greve geral, praticamente quase ninguém foi para o trabalho. A cidade de São Paulo era como se fora um feriadão, porque as fábricas nossas, no caso as fábricas metalúrgicas, pararam porque os trabalhadores não chegaram ao seu local de trabalho. E olha que não teve greve de transporte em São Paulo, mas os trabalhadores entenderam a mensagem do sindicato e acataram a mensagem e não foram para o trabalho. Quando eu cheguei na porta da empresa, a umas duas quadras, deixei o carro parado, fiquei na esquina, sozinha, e era a coisa mais linda do mundo, porque não vinha nenhum trabalhador. Até me emociona. Ou seja, a orientação do sindicato, os trabalhadores seguiram, entendeu? Ninguém foi trabalhar. Daí a pouco, quando eu olho, parou dois ônibus. Veio dois ônibus fretados, os ônibus pararam, desceu, o ônibus estava lotado de polícia. Aí eu passei, quando eu estava subindo a rua, escutei um gritando, Ei, você aí do sindicato. A gente já sabe, você é do sindicato, não sei o quê. Aí me chamou, me pegou, botou dentro daquele ônibus. Aí pegaram todos os ônibus. E quando nós chegamos na Polícia Federal, isso já era umas 11 horas, quase meio dia, aí tem uma coisa interessante, que quando eu desci do ônibus, e as conversas que eu ouvi do pessoal, todo mundo contando, todo lugar, ninguém tinha ido trabalhar. Então, na nossa concepção, na minha concepção, a greve tinha sido um sucesso. Eu comecei minha militância nos grupos de juventude, muito cedo, 14, 15 anos de idade. Atuava em Brasília Teimosa, a gente, enquanto grupo de juventude, fundou a Juventude Unida de Brasília e Pino Jubrap. E rapidamente foi pautada... Você era um morador do Pino? Nascido e criado. Aí, naturalmente, depois do golpe, se pautou para toda aquela juventude a questão do enfrentamento político, ideológico com a ditadura. E aí, nesse processo, eu fui, fiquei militando em uma organização chamada Ação Popular, fui trabalhar na fábrica, e trabalhei em várias fábricas textos no Recife, na Torre, na Companhia Autombizer de Melo, na Companhia Textil de Niage, na Companhia Iolanda. Em 73, quando estava na Iolanda, fui preso pelo DOICODE. Aí começou um processo de perseguição. Fui preso, muito torturado. Sou testemunha da morte em Mata Machado, em outubro de 73, durante essa prisão. E, em dois anos, eu fui preso quatro vezes. Fui preso em São Paulo, com os militantes do Poço da Metalúrgica, em janeiro de 74, com o Vitianotti, Valdemar Rossi, Alias Sten, toda aquela prisão dos militantes do oposição, pelo Fleury, pelo delegado Fleury. E fui preso, novamente, em dezembro de 74, em Recife, mas foi uma prisão para explicar a vitória do MDB nas eleições no Brasil todo. E, depois, em 75, abril de 75, foi onde eu tive a prisão mais violenta, de novo, no DOICODE, num processo muito violento, de tortura muito violenta. Minha militância no Recife foi uma militância sindical, uma militância operária política, ideológica. A gente se aproximou da ação católica operária como espaço de reunião e de possibilidade que a Igreja oferecia, a Igreja de Dom Helder aqui oferecia, no sentido de apoiar a luta dos trabalhadores. Então, a gente conviveu muito com esse espaço. E nós tomamos, lá em Brasília, o gramado de Brasília, fazendo uma grande letra com o Trocha, democracia. A avaliação de todo o comando é que o êxito do que nós fizemos ontem e hoje em Brasília foi além da nossa expectativa. Todo mundo, é PHC, o seu ladrão, roubou o nosso emprego e quer vender a nossa nação. É a ação direta dos trabalhadores, são os trabalhadores rurais, ocupando as pernas, são os trabalhadores da cidade, resistindo na fábrica. Vimos, de fato, que a democracia não caísse numa ditadura outra vez. Essa é a verdade. Porque a área reacionária estava funcionando mesmo, para não dar posse ao jango e já implantar uma ditadura aí. Só não foi porque, vamos dizer, houve várias reações do Brizola, de todas as áreas nacionalistas, a importância que tem o Comando Geral dos Trabalhadores na época. É que nós, várias categorias, tínhamos aquela consciência de fazer greve por solidariedade. A Varig mandou o Melo Basto, que era do comando. Mandou o Mano. A Varig mandou embora. Nós fizemos a greve nacional 24 horas, o Melo Basto voltou. Quer dizer, este espírito do trabalhador nós já estávamos criando de solidariedade. Quer dizer, porque tem várias categorias na nossa época, já tínhamos certas condições econômicas bem. Pelo trabalho econômico, pelas greves que a gente fazia, pelas limitações e pelas coisas que nós estávamos conquistando na área trabalhista e tudo mais, tinha condições de ter consciência disso. Eu estou bem, estou mais ou menos bem, mas vou parar em função dos companheiros que estão sendo prejudicados e que não estão tendo aumento. A Comissão, na verdade, é nacional, ela é que representa oficialmente aquilo que vai se dizer. Como governo, Agora, o que nós estamos lutando é as Comissões da Verdade que estão se criando. Eu só acho o seguinte, a Comissão da Verdade vai atuar com uma certa independência, com autoridade para dizer que tem que condenar os assassinos, os criminosos, os estupradores, os torturadores. se nós tivéssemos centenas e centenas, eu tico até, poderia ter até milhares de Comissões da Verdade só nos municípios e nos sindicatos, porque a pressão vem de baixo para cima, a sociedade fica tomando conhecimento do que eles fizeram como criminosos. A Comissão da Verdade tem que penetrar em toda essa lei. E o sindicato tem, vamos dizer, tem por obrigação. Quer dizer, se você for no sindicato deles, vai dizer, poxa, o meu avô foi dirigente aqui, o meu tio foi preso, ele era dirigente sindicato. Esse movimento da Comissão da Verdade teria que ser também no sindicato, gravado as posições da luta, como é que foi. Isso é importante para a história nossa brasileira e na hora do sindicato. Então, eu acho que tem futuro. Eu fiquei meio contra a Comissão da Verdade Nacional, mas fiquei contra quando os militares ficaram bravos, querendo até renunciar, e foram lá e tiraram a punição dos militares. Tiraram da Comissão da Verdade as palavras das posições militares. Dizendo aí, agora eu estou favorável porque eu acho que nessa posição de não punição, mas com centenas, vamos dizer, de comissões da verdade, sindicales, municípios, etc., nós vamos forçar, quer dizer, que a democracia aceite que a Comissão da Verdade coloque no seu final do seu relatório. Deve ser punido ou deve ser processado na área, nós não queremos vingança, que bota no problema da justiça brasileira, que senta lá como réu. Se for um médico, se for outro, porque a mania que tem esses homens é dizer, não, eu recebi a ordem, eu recebi a ordem. Eles que chegam no barcão, na justiça, e dizem, não, de fato, eu torturei, eu matei, mas quem me dava ordem era o médico, é o gayser. Eles que digam isso, como a Argentina, que os presidentes estão indo na cadeia, porque é eles que mandavam a ordem. Isso é importante, que o povo brasileiro, a história, a juventude brasileira saiba o que significou a ditadura por brasileira. Aplausos A CIDADE NO BRASIL